E ae galerinha que assiste meu canal, aqui quem tá falando é o Bruno Rafael do canal FPS Gameplayer E hoje aqui eu vou tá ensinando como vocês conseguirem mais assinantes, mais inscritos e visualizações no seu canal também Então é isso aí, você vai lá na Play Store e procura lá, consiga, consiga assinantes Aí vai ter isso aqui ó, essa fotozinha lá né, você abre, tudo bem Aí você vai botar sua conta do Youtube aqui ó Aí vai aparecer lá, você bota sua conta do Youtube no Gmail, aí vai vir pra cá, aí vai tá com zero de moedas aqui Aí você bota aqui em assinar, aí quando você apertar aqui em assinar, aí vai aparecer aqui as moedinhas Aí vai aparecer aqui em cima, assinado Aí você vai assinando, assinando Aí vai, aí Enquanto você vai assinando, eles também podem assinar no seu né Aí vem seus vídeos aí E é isso aí galerinha, quem gostou, deixa aquele like E se inscreve aí pra me ajudar e compartilha, por favor E é isso aí, valeu E é isso aí Obrigado.